Eu sou um ciclo, eu sou um ciclo, nós somos anos ciclos, nós somos muitos ciclos. Formas, 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 eu sou um quadrado, eu sou um quadrado, nós somos anos quadrados, nós somos muitos quadrados. Formas, 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 eu sou um triângulo, eu sou um triângulo, nós somos anos triângulos, nós somos muitos triângulos. Formas, 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 eu sou um retângulo, eu sou um retângulo, Nós somos muitos retângulos, nós somos muitos retângulos Formas, 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 formas Hum, que delícia! E aí, gostaram de ouvir mais uma vez a nossa musiquinha das formas? Sim, essa música é tão gostosa, né, crianças? E aí, tudo bem com vocês? Tudo? Tudo mesmo? Então tá bom, dá um joinha aí. Ah, que legal! Já aprendemos, conhecemos as nossas formas geométricas As quatro amiguinhas Olha, esse é o círculo E esse é o quê? Esse é o triângulo? Não, ele é o quadrado E esse aqui? Ele é o retângulo? Hum, não, esse é o triângulo Que parece uma pedaço de pizza Hum, que delícia! Hum, que delícia! E esse aqui? Esse é o triângulo? Isso aí! E, opa, eu falei triângulo? É o triângulo? É o triângulo? O que é isso? É o retângulo! O triângulo é esse aqui E esses são os quatro amiguinhos Olha que lindos! Conhecemos eles! Vocês fizeram as atividades do ciclo, do quadrado, do triângulo e do retângulo Muito, muito bem! E hoje, como vocês já conheceram os amiguinhos Já fizeram as atividades E hoje eu trouxe para vocês Eu sei que vocês já fizeram essa caixa Que já foi passada em uma outra aula para vocês Mas como estamos finalizando, apresentando as formas geométricas para vocês Eu achei bem legal trazer ela de volta Olha só! Aqui dá para a mamãe, para o papai, para vocês fazerem na casa de vocês e brincar Um brinquedo caseiro aí para vocês E estão os nossos quatro amiguinhos aqui Vamos lá! Olha essa pecinha! Ela é o quê? Ela é um retângulo! Vamos encaixar aqui E esse daqui? Ele é um triângulo? Não! É um círculo! Olha aqui onde ele vai! No círculo! E aqui? Ele é o quê? Não! É aqui! O quadrado! E nosso pedaço de pizza! É a... Ai! Ai! Ele vai aqui, gente! É aqui que ele encaixa! Ó, mas não quer encaixar! Vamos ver! Ops! 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 Aê! A tia Val conseguiu! Vocês viram que legal? Ó, vocês já fizeram essa caixa que já foi passada para vocês na aula passada? Eu achei importante trazer para vocês essa brincadeira, tá bom? Para vocês conhecerem mais ainda as nossas formas geométricas, já que vocês já conheceram elas, agora é só brincar e se divertir. Olha o que dá para fazer também, isso aqui é um triângulo e ele vira um chapéu! E dá para brincar, macha soldado, cabeçó de papel, quem não machar direito vai preso no quartel! Olha esse chapéu! Olha esse chapéu! Pega uma folhinha aí e peça para a mamãe ou para o papai fazer um chapéu para vocês brincar em formato de triângulo. E eu vou ficando por aqui com os meus amiguinhos, com os meus amiguinhos e os seus amiguinhos que vocês conheceram muito bem! Eu vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula! Ah, vocês pensam que acabou? Não! Fiquem aí agora com a historinha das nossas formas geométricas, tá bom? Beijo e até a próxima aula! Tchau! A cidade das formas geométricas Era uma vez uma linda cidadezinha, onde viviam quatro amiguinhos. Seus nomes eram Retângulo Quadrado Círculo E triângulo E eles viviam muito felizes, até que um dia começaram com uma discussão. Queriam descobrir qual delas era a mais importante na cidade? Vejam só, que besteira! O senhor Quadrado foi o primeiro a falar Mas é claro que sou eu! Tenho quatro lados iguais, posso me transformar no que quiser. Sou o mais importante desta cidade. Mas o triângulo não deixou barato. Foi logo dizendo Pode ir parando o seu quadrado. Eu sou o mais importante desta cidade. Vejam, eu tenho três biquinhos e posso me transformar no que quiser. O círculo, então, entrou na conversa. Ho, 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 ho! Vejam só! Eu sou a forma mais fofinha, redondinha desta cidade. É claro que sou a mais importante. E além do mais, só eu posso rolar para lá e para cá. E é claro que o retângulo não ia ficar calado. Meus queridos, não precisam mais brigar. Eu sou o mais querido desta cidade. Sabe por quê? Eu posso ficar em pé ou deitado. E me transformar em coisas mirabolantes. E a discussão não tinha fim. Um falava, o outro respondia. E nunca chegavam a uma conclusão. Até que passava por ali um amigo. Também uma forma. A forma do amor. Ela tentou dar um jeitinho na confusão. Parem com isso, meus amigos. Que coisa feia ficar brigando. Eu tenho uma ideia. Por que vocês não se juntam? Isso mesmo. Juntos, vocês conseguem se transformar em coisas fantásticas. Juntos é que vocês são mais importantes. Vejam só. O triângulo e o círculo, juntos, conseguem formar um rostinho de palhaço. Também conseguem formar um sorvetinho delicioso. Hum, que delícia! E vejam só. O triângulo e o quadrado, podem juntos formar uma linda casinha. Uma casinha para alguém morar. E o triângulo junto com o retângulo, também podem formar um foguetinho. Olha que interessante! Para fazer uma viagem espacial. Círculo e o retângulo, juntos, vocês podem formar um delicioso pirulito. Hum! Então vejam, meus amigos. Juntos é que vocês são melhores. Olha! Juntos vocês podem formar um carro. Que legal! Agora deixem de briga, porque juntos vocês podem fazer a alegria de várias criancinhas. Que vão brincar com vocês e formar várias coisas. E foi assim que as formas entenderam que juntas elas eram melhores. Tudo isso por causa do amor. E aí E aí